Já tá avisado pra façante eu tenho faro, não vacilar Se eu não fecho o tempo e acabo o tempo Vou logo falando, também gosto de você, mas eu me amo Não vou nem fazer nada com as justas, se for me trair Faça direito pra eu não descobrir Só não esquece uma coisa O que os olhos não veem, alguém vem e me conta Se me trair, você também leva conta Meu coração também sabe bater, então faz pra tu ver O que os olhos não veem, alguém vem e me conta Se me trair, você também leva conta Meu coração também sabe bater, então faz pra tu ver Então faz pra tu ver Já tá avisado pra façante eu tenho faro, não vacilar Se eu não fecho o tempo e acabo o tempo E vou logo falando, também gosto de você, mas eu me amo Não vou nem fazer nada com as justas, se for me trair Faça direito pra eu não descobrir Só não esquece uma coisa O que os olhos não veem, alguém vem e me conta Se me trair, você também leva conta Meu coração também sabe bater, então faz pra tu ver O que os olhos não veem, alguém vem e me conta Se me trair, você também leva conta Meu coração também sabe bater, então faz pra tu ver E tu faz pra tu ver E tu faz pra tu ver